Agora, eu fico satisfeito quando você que está me assistindo agora entrega pra gente uma responsabilidade e a gente junto com você, junto com o poder público inclusive corre atrás dela e a gente resolve Quando eu falo que a Alterosa Alerta é o programa que está mais perto de você e que nós somos a sua voz eu falo, provo e garanto Mas, que é o que nós mais queremos pra você é mostrar o problema resolvido A gente mostra o problema, mas quer mostrar a solução Tá aí O Jornal da Alterosa ontem e o Alterosa Alerta hoje pela manhã Nós fizemos uma denúncia Nós fizemos uma denúncia E em menos de 24 horas o programa foi resolvido A sua denúncia trouxe a solução E eu vou mostrar agora pra você Primeiro o que estava acontecendo E depois a solução Achei lindo isso Esquece o que eu falei Agora é do meu jeito Miltinho Tiagão Música pra apresentador que está feliz Com a bodega que deu certo Aí meu tio Tiagão Não vem com essas músicas da Caete não Pelo amor de Deus que eu mato o C aqui dentro Música pro apresentador que está satisfeito Com a Prefeitura de BH Ontem Jornal da Alterosa Onde eu estou Miltinho Onde eu estou Aqui não Ontem Jornal da Alterosa Ha Chupa Vocês do pular Ô Ropá Vem comigo Atenção concorrentes Chupa concorrentes Que coisa linda gente Chupa concorrentes Que coisa horrível gente Ô Ropá Os caras ficam aí denunciando Como é que é a dança Olha que beleza Ó Olha Vocês ficam aí denunciando Leva jeito hein Leva jeito Você está levando jeito Não Já foi o gogoboy meu velho É Olha Tem que fazer pra você ver Meu Deus Estou falando com vocês aqui Vocês ficam do outro lado aí No mimimi Vocês ficam aí Balagando o beijo E nós aqui da Alterosa Alerta Resolvendo o problema Negão Roda pra mim aí Como é que estava antes Da Alterosa chegar Roda aí Põe pra mim na tela O descarte regular Ocupa toda a calçada Bem na esquina De um ponto movimentado Do bairro Floresta Rua Arthur Lobo Conselho de Castro Indignada Lise encheu o local Com cartazes Pedindo a colaboração Dos sujões E diz ainda Estar preocupada Com possíveis focos De doenças Se a população Não tem discernimento E educação Pra prevenir doenças A prefeitura Precisa De dar um jeito De coletar Assiduamente O Bota Fora Foi colocado Rente Ao muro De um lote vago Bem debaixo Da placa Do ponto limpo Proibido Jogar lixo em túlio Sujeito a multa Mas aqui tem De tudo Para trafegar a pé Por ali Só passando Pela rua É ruim demais né Tinha que vir Alguém que consertar Isso João que trabalha Num estacionamento Do outro lado da rua Diz estar assustado Com a falta de educação Dos próprios moradores Nós temos que fazer A nossa parte também De não sujar Nessa forma Aí minerada Põe um rapa aí Põe um rapa aí Fala você rapa agora Rapaz Meu whatsapp Tá bombando aqui O chicão Lá do chico Do churrasco Conheço Diz que você desce No polidense Meu filho Você não engana não Eu soube desse Agora a Lu Lá da Lipo de Meta Dizendo o seguinte Em nome de Jeová Esse estando E me mata Loves in the air Ai meu Deus do céu Olha Limpar a rua Mulher Limpar Eu vou tomar grim Eu tô magrim Limpar a rua Do Alto Heróis Alerta Limpar a rua Sério de Castro Uhul Diretora Coloca a rua Limpa agora Na tela Da Oterosa Já Uhul Limpinho A rua Tá limpinho Agora pode andar na calçada Agora pode ficar tudo belezinha Porque a Oterosa Alerta Teve lá A prefeitura Lindinha Eu amo Cadê meu bonequinho Da prefeitura Bruninho Pega pra mim A prefeitura Lindinha Que eu amo tanto Foi lá Limpou Agora Cansei Eu tenho que fazer o polidense mesmo Tem recado pra mim? Então roda Obrigado Ao Alto Heróis Alerta Com o Stanley Guzmão Que mais uma vez Veio olhar O problema da população aqui Né Aqui na rua Célio de Castro A gente agradece O pessoal aí Obrigado Muito bem Uhul Prefeitura I love you Rafa É você Rafa É você Rafa Ô ô ô ô ô ô ô ô Crispia Eu Aqui ó Essa dança sua Ela chamou tanta atenção Que nós temos uma televisão Que tá aqui Mostra aqui Tanguí Aqui funciona assim ó Tá uma televisão aqui né É nois O povo passa na rua E vai te assistindo A dona Eva passou Aqui ela nunca viu Tanta maluquice na vida dela Viu dona Eva Nunca vi não É O que o que o senhor achou Do Stanley Achei um barato Dança muito linda Dança linda demais Dá um tome engano aqui Por favor Você já viu isso na televisão Alguma vez? Não Dona Eva, a senhora pega, Dona Eva. Só pega o quê? Pergunta pra Dona Eva se ela vai. Pera aí, pega o quê, Stanley? Pergunta pra Dona Eva se ela vai. A senhora vai, tem coragem de namorar com ele? Não posso, sou comprometida. Eu também sou, mas não me torna zero. Um beijo pra senhora, viu, Dona Eva? Pera aí, pera aí, pera aí, só um pouquinho. Pera aí, só um pouquinho. Olha lá, ele tá mandando um coração pra senhora. Viu? Fala assim, ó, Stanley, eu também te amo. Fala. Stanley, eu também te amo. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, tá vendo? É isso aí, meu filho. Obrigado, Dona Eva. Vai com Deus, senhor. Aí, tá fechado com a Dona Eva, né? Rapaz, você é doido demais, só. Deixa eu falar com você daqui. A Isabela tá falando que tem matéria pra dar, mas nós já chutamos o balde aqui, né? O Carlos já chegou aqui e falou comigo que eu vou depois do programa, nós descer pra sala dele. Já demos um bicudo no balde? É. Deixa eu trabalhar, pode? Pode. Nós estamos aqui, eu tô me divertindo. Onde que paga o ingresso? Rafael, diz que tem programa que tá caindo no gosto do mineiro, né? Ah, mas tem mesmo. Nós estamos subindo. Você tá doido com o estande de dança que você fez? Aí, Gui. Se não subir, eu não sei mais o que... O outro aí fala assim, é o programa que tá caindo no gosto do mineiro. Fica à vontade, o nosso tá subindo. Tá sim, com certeza. Pois é, obrigado. Vamos tocar de carro. Vai lá que eu tô te assistindo. Tchau, amigo. Aqui. Não, achei lindo esse negócio aqui, ó. Eu amo você, prefeitura de BH. Obrigado por você ter atendido a tempo e a hora o Alterosa Lenta. Agora não atende não, Bavi. Não atende não, Bavi.